Oi, hoje chegamos ao último vídeo, o terceiro vídeo da nossa série de debate sobre o Dale Carnegie, o autor de livros fundamentais publicados aqui pela sextante, fundador também da Dale Carnegie Training, criado em 1912, e para essa última conversa, para falar do livro Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, nós vamos conversar com o Rafael Spínola, da Dale Carnegie Training, aqui no Brasil. Boa tarde, Rafael, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Felipe, um prazer estar aqui com vocês. Bom, tivemos já alguns encontros, né, começando pelo clássico do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e falamos também do Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. O ponto importante desse livro, o Dale Carnegie, antes mesmo de se tornar um autor célebre e conhecido, ele tinha já uma longa experiência como palestrante, como instrutor e no contato com as pessoas, e ele se tornou um grande orador, né, ele é um exemplo de um excelente orador. Esse livro fala exatamente disso, como falar em público, como vencer os grandes desafios de falar em público. Um aspecto fundamental que ele toca bem no início do livro é que a comunicação, a fala com as pessoas, é inerente ao ser humano, é algo que, profundamente, faz parte de quem somos, e ele dá exemplos, por exemplo, da antiguidade, de como os grandes oradores do mundo já influenciaram as ideias e os movimentos sociais e as grandes mudanças do mundo. Portanto, falar em público, saber cativar as pessoas, transmitir ideias, é fundamental a todas as atividades e, como todas as atividades, ela também requer algumas técnicas, né. Como nos outros livros do Dale Carnegie, ele também utiliza o formato para apresentar as ideias, as teorias, ele conta histórias fascinantes, recorre a exemplos da história, do tempo histórico dele também, e traz as ideias dele muito por meio dessa, desse análise de caso, né. Isso é um formato consagrado em todos os livros do Dale Carnegie e é muito importante porque não fica algo apenas teórico, essa é uma preocupação essencial na obra dele, de ser, enfim, de transmitir um conhecimento prático que as pessoas possam usar na vida real. Então, por isso, esse livro, ele segue esse mesmo modelo, também trazendo a técnica de como se tornar um grande orador. São 12 capítulos, em cada um deles ele fala um pouco de cada uma das técnicas e também fala sobre persuasão, ou seja, como vamos convencer as pessoas, como vamos fazer com que as pessoas adotem o nosso ponto de vista, compreendam o nosso ponto de vista. Se a gente usa exemplos da história, né, Winston Churchill, que está no livro, Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, são todos exemplos de pessoas que, pelo dom da palavra, pelo dom do discurso, mobilizaram o sentimento de uma nação e mudaram o mundo. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, é um livro importantíssimo e eu queria começar abrindo a conversa contigo, lembrando esses exemplos que ele cita no livro e trazendo alguns também mais recentes da história, né. O Churchill é um personagem que ele sempre admirou muito, inclusive em outros livros ele recorre aos casos do Churchill. E quando a Inglaterra estava prestes a ser dominada pelos nazistas, o Churchill fez um discurso histórico que mobilizou a Inglaterra quando ninguém acreditava que eles pudessem, de fato, vencer a Alemanha nazista. Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, com Yes, We Can, ele também traz um sentimento, uma injeção de ânimo na nação americana. Martin Luther King, com I Have a Dream, em termos das lutas dos direitos civis, também nos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te dizer é o que os grandes oradores da história têm em comum e o que nós podemos aprender com eles? O que os grandes oradores da história têm em comum é que todos eles levam o seu público à ação. E esse mecanismo de levar as pessoas à ação, ele é baseado em três elementos. Razão, emoção e caráter barra personalidade, dependendo de como você que está nos assistindo classifica essas coisas. Então, pega, por exemplo, o discurso do Martin Luther King. O discurso dele começa com Eu tenho um sonho. Ele até poderia ter falado Eu tenho um plano. Entretanto, o lado racional, na maioria das pessoas, ele é menos influente do que o emocional. A combinação dos dois elementos, racional e emocional, sim, fazem a persuasão ir muito além. E com esses elementos trabalhando em conjunto, fica muito mais fácil de quem está falando se conectar com algum interesse, com alguma característica ou com algum desejo dos ouvintes. Então, você vai pegar o Obama, quando ele fala Yes, we can. Sim, nós podemos. Ele está conectando ali com um desejo reprimido, uma vontade de participação do eleitorado que ele amealhou, tanto que foi eleito para dois mandatos. Então, todos os grandes oradores, eles levam quem ouve a uma ação diferente, a uma maneira de pensar diferente. Também, logo no início do livro, ele fala uma coisa muito importante e recorre a um provérbio que diz que as pessoas pequenas falam sobre coisas, que as pessoas medianas falam sobre pessoas e pessoas brilhantes falam sobre ideias. Como transmitir ideias? Como não se tornar pequeno no seu discurso? Não cair no erro que ele cita do provérbio? Quando você pega uma pessoa ou um objeto para analisar, vamos pegar aqui, por exemplo, esse livro, que ele tem características, ele tem formato, ele tem cor, ele tem escrito, ou uma pessoa, se nós nos dispuséssemos a fazer um exercício semelhante. Nós estamos simplesmente descrevendo e observando algo que já está materializado. E talvez essa observação de um prisma diferente pode levar as pessoas a uma conclusão diferente, a uma análise diferente. Quando nós estamos falando de ideias, nós estamos falando de algo que existe tão somente dentro da cabeça das pessoas. Uma vez eu fiz um treinamento na área de arte e mídia, ligado a roteiro de filmes, e o instrutor desse treinamento, ele trouxe uma definição muito interessante para a palavra virtual. Uma palavra que hoje todo mundo fala. Ele diz que o virtual é aquilo que tem a potência de ser. Porque o virtual, ele existe por completo na mente das pessoas. E o desafio é transformar o que existe só aqui em algo do mundo natural, do mundo factual. Então, a diferença entre falar de pessoas e objetos para falar de ideias é essa. A gente está usando uma sequência invertida. A gente primeiro precisa estabelecer as nossas ideias para depois trazer uma série de evidências que podem ser histórias, podem ser fatos e dados, podem ser depoimentos de pessoas especialistas nas áreas, para que então essas novas ideias, essas ideias disruptivas, elas possam ter sustentação, entrar na cabeça e no coração dos ouvintes e aí sim, essas ideias se transformarem em ações concretas, em resultados concretos. Perfeito, Rafael. Uma das coisas importantes também, enfim, como a gente chegou a falar, todos os livros do Dale Carnegie são muito práticos. A parte técnica, ele é muito preocupado em transmitir também o conhecimento técnico aliado às ideias. Então, quando ele fala, por exemplo, da arte de falar em público, de se tornar um orador de fazer uma apresentação em público, seja no trabalho, seja para uma grande plateia, existe, por exemplo, ele fala da moderação, do tom da tua voz, na ênfase de palavras, na comunicação não verbal, ou seja, uma série de cuidados que ele busca apontar para que o seu discurso ganhe força e seja bem compreendido, aprendido pelas pessoas. E aí, pensando nessa parte técnica que o livro ensina, como isso se aplica nos cursos da Dale Carnegie, nos treinamentos? Nós temos um exercício que é baseado na leitura de um manuscrito. A gente entrega textos para as pessoas lerem e aqui entra um pouco da experiência internacional que eu tenho. Então, nessa hora, enquanto, por exemplo, os americanos estão lendo um texto, os nossos trainings nos Estados Unidos, o estilo de condução que funciona melhor para os americanos são ordens diretas. Então, enquanto a pessoa está lendo, que é o momento em que o tom de voz, os gestos, mais caem, menos as pessoas variam a voz e os gestos, Então, enquanto os americanos estão lendo o texto, os comandos que nós damos quando estamos treinando essas pessoas são comandos como mais alto, mais baixo, mais rápido, mais devagar. Então, são comandos específicos que vão ajustando a maneira como a pessoa varia a voz e quebra a monotonia. Já no Brasil, funciona muito bem colocarmos os nossos participantes para representarem um personagem ou um papel. E eu me lembro de uma vez, eu moro em Belo Horizonte, eu passei pelo raio-x do aeroporto de Confins e vem uma pessoa na minha direção gritando, Rafael, 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 você lembra de mim? Eu olhei para ela e falei assim, claro, Gisele, lembro de você. Fizemos treinamentos juntos, treinei. Ela falou, eu tenho que te contar o que aconteceu. E a Gisele, ela é funcionária de uma multinacional no Rampo de Energia. Ela foi mandada pela empresa para fazer. Então, um dos públicos mais desafiadores que a gente tem para treinar. E, nesse exercício, para trabalhar as variações de voz, ela tinha que desenvolver a calma. Ela falava muito rápido ao ponto de as pessoas não entenderem as palavras e não conseguirem compreender as ideias. Então, para ela, nós lançamos um personagem que ela lê o texto representando esse personagem durante o exercício e ela veio no aeroporto me contar que ela foi convidada para o casamento da melhor amiga dela, um casamento que teve orquestra tocando ao vivo na cerimônia, banda de rock tocando na festa. Foi num hotel fazenda no interior do Espírito Santo. Então, os noivos pagaram viagem, hospedagem, tudo para todos os convidados. Um casamento que certamente superou os 500 mil reais para ser realizado. Só faltou um detalhe. Quem não foi no casamento? O celebrante. Não tinha como ser celebrado esse casamento. E aí a Gisele ela virou, pegou nas mãos da noiva amiga dela e falou assim, amiga, você confia em mim? Ela falou, confio. E aí a Gisele falou, eu vou celebrar o seu casamento. E você precisa ver, eu tive acesso aos vídeos desse casamento depois, você precisa ver que cerimônia emocionante. Porque quem estava ali celebrando conhecia os noivos profundamente. Então você vê os amigos chorando, rindo, muito emocionados, os noivos muito felizes. E ela, quando me encontrou no aeroporto, ela contou toda essa história e ela disse, quando eu estava ali celebrando aquele casamento, eu me lembrei o tempo inteiro do personagem que eu representei no treinamento. Então o exercício que nós fazemos, colocamos as pessoas na situação mais difícil para que elas variem a voz e façam gestos, que é ler um texto. E lançamos ou comandos diretos de variação ou colocamos as pessoas para representar um papel que antagoniza com a situação que elas precisam resolver em termos de comunicação. E normalmente a transformação que as pessoas recebem ficam com ela por toda a carreira, por toda a vida. Eu queria falar um pouco também sobre a parte não verbal do orador. Nós sabemos que os gestos são tão importantes quanto as palavras que você escolhe na tua apresentação. A empatia se estabelece muito pelo olhar, pela maneira como você olha a sua plateia, o seu público, como você inclusive consegue compreender como eles estão reagindo à sua fala. Como é que esses aspectos não verbais, principalmente do contato pelo olhar, são conduzidos dentro dos cursos também? Existem dois recursos que os apresentadores, as pessoas que vão falar precisam ter em mente o tempo inteiro para que a comunicação não verbal se torne um elemento que agrega e que fortalece a mensagem principal. O primeiro deles é a congruência e aqui nós já vamos demonstrar, veja bem, o primeiro deles é a congruência. Então, a mão aqui tem que fazer o número um. A mensagem que o rosto, que as mãos, que o tom de voz projeta, todos têm que ir na mesma direção, todos têm que ter o mesmo objetivo. Então, uma pergunta que decorre dessa sua é, eu devo me apresentar mais parado, mais andando? E aí algumas pessoas falam, não, eu tenho que andar para chamar a atenção? Não é esse o critério que se usa para decidir que gesto você vai fazer. O critério é, você precisa fazer um gesto que diga a mesma coisa que suas palavras estão dizendo. Existe um estudo da Universidade da Califórnia em Los Angeles de 10 anos sobre comunicação não verbal que quando não há congruência, ou seja, não há coincidência entre tom de voz, gestos e palavras, o peso das palavras passa a ser só 7% da mensagem. Por exemplo, não adiantaria eu chegar aqui e falar assim, ô Felipe, cara, hoje eu estou tão animado, eu queria muito estar aqui conversando com você, eu queria muito estar aqui dando essa entrevista. Não vai rolar, cara. Então, a congruência é o número 1. Se fizer sentido, se fizer parte do seu assunto plantar bananeira no palco e sair andando plantando bananeira, faça. Se isso vai fortalecer a sua imagem, faça. A sua mensagem, faça. Ou seja, tem que haver uma sintonia entre a fala e a parte não verbal, seja o gesto, seja a maneira como você olha o seu público. Exatamente, porque se fizer assim e aqui forem as palavras, a audiência vem pra cá, a audiência vem pro não verbal. O não verbal, no incongruente, pesa mais do que o verbal. O segundo ponto que os apresentadores devem cuidar é que não importa se você está falando pra 1, 5, 10, 15, 100 ou 1000, você sempre trata como se você estivesse falando com uma única pessoa. se você estiver num auditório muito grande, principalmente num cenário onde o palco está iluminado e o público está no escuro, provavelmente você só vai conseguir ver as primeiras fileiras. Ainda assim, você deve imaginar que em alguns momentos você se conecta visualmente com as pessoas que estão na frente e em alguns momentos você se conecta visualmente com quem está no fundo. Então, o tempo inteiro, o pensamento do apresentador eficaz no não verbal leva em conta a congruência dos gestos com a fala e apresentar como se fosse uma única pessoa na plateia. Perfeito. Vamos voltar um pouco para falar sobre os grandes oradores e o papel dos grandes oradores. Estamos no meio de uma pandemia, um momento muito grave da humanidade, de todo o planeta, de muitas perdas. Qual é o papel dos oradores e dos líderes que vão conduzir essas mensagens e tranquilizar as pessoas ou pedir que as pessoas se comportem em um determinado momento, em um determinado modo? Ou seja, qual é o papel do orador para mobilizar os sentimentos nesses momentos de grande dificuldade? Por incrível que pareça, por mais que a gente esteja pensando que quem se propõe a ouvir alguém ou assistir alguém esteja ali para ver o apresentador ou a apresentadora? Todas as pessoas querem ouvir de fato sobre elas mesmas. Então, muitas vezes, se a gente puder dizer inclusive todas as vezes, o papel do apresentador é servir de espelho para as pessoas. Por que a gente usa espelho em casa ou no banheiro? É para a gente conseguir ver partes do nosso corpo que nós não conseguimos ver somente pelos olhos. então aqui, se eu olhar para mim mesmo, eu consigo ver os braços, se eu esticar, mas não consigo ver meu próprio rosto, consigo ver no máximo aqui a ponta do nariz. Então, em momentos difíceis, é normal que as pessoas esqueçam das qualidades que ela tem que podem ajudá-la a vencer aquele momento difícil. É normal que as pessoas esqueçam das experiências difíceis passadas que elas superaram e que, inclusive, se tornaram pessoas ainda melhores do que eram e, no momento difícil, todo mundo acha que o problema é muito grande, muito danoso e que a probabilidade de ele acontecer é maior do que é realmente. Então, o papel do apresentador no momento difícil é posicionar esse espelho de uma maneira que faça com que as pessoas se lembrem das qualidades que elas têm, dos pontos fortes que elas têm, se lembrem de outras situações que elas superaram e que, por analogia, elas também vão superar a situação presente, que entregue caminhos alternativos para a solução do problema e que ajude as pessoas a entenderem, obviamente, colocando na perspectiva adequada, qual é o verdadeiro risco e qual é o verdadeiro dano que aquela situação pode trazer. Então, os grandes oradores em momentos de crise trazem uma perspectiva baseada na realidade que permita que as pessoas tenham mais alento, mais oportunidades de caminhos alternativos para sair daquela situação ruim. Eu queria falar um pouco do medo. Quando as pessoas falam, por exemplo, de fazer uma apresentação, de falar em público, é muito comum ouvir eu travo, eu esqueço tudo, me dá um branco. Ou seja, o medo, ele é um grande fator para que as pessoas não se saiam bem na hora de apresentar suas ideias. Às vezes, elas dominam o assunto, ou seja, todos os outros requisitos que o próprio Dale Carnegie cita no livro, elas dominam, mas o medo vira o grande desafio. E queria falar desse ponto contigo e como a gente pode superar o medo, como o medo é trabalhado, essa fobia, inclusive, do julgamento público. Eu estava conversando com o Marcelo Lima, que é um grande especialista em neurociência aqui de Belo Horizonte, e faz menos de um mês ele me ensinou a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela remete às estruturas do cérebro que são mais primitivas, o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, e o sentimento, ele já é a racionalização da emoção. A gente dá nome para a emoção. Isso já é uma característica do córtex pré-frontal, do neocórtex. E o grande detalhe é que se nós estamos falando de uma emoção, não tem como eliminar. Não tem como eliminar o medo. Quem promete, quem se anuncia como sendo capaz de eliminar o medo, está fazendo uma propaganda enganosa. Isso é um mecanismo biológico provado cientificamente. Não tem como mudar. Agora, pensa num motociclista. Felipe, você anda de moto? Não. Tudo bem. Todo mundo tem algum amigo ou conhece alguém que anda de moto, ou já pediu um delivery, que o delivery chega de moto. Cara, o que acontece com o motociclista no dia que ele perde o medo de andar de moto? Ele vai se enfiar debaixo de um caminhão, ele vai sofrer um acidente, ele pode até morrer, porque ele perdeu o medo. Então, a gente tem que entender que o medo, ele não é um estado. Ele é uma transição. O medo nos leva a alguma ação. Toda emoção nos leva a alguma ação. Então, o medo, para algumas pessoas, ele leva para o que você falou. O medo faz a pessoa travar, o medo faz a pessoa ficar agressiva no momento da apresentação. E a primeira pergunta que o público faz querendo esclarecer um ponto, entender mais, o cara já vem, já devolve. E aí, ou a pessoa foge e ela não quer nem falar, é a questão da fobia que você disse. E aí, se o medo, ele gera uma ação, o trabalho que nós fazemos é que o medo gere em você prudência. você não vai deixar de ter medo. Eu, por exemplo, no final do ano passado, eu fui convocado para entregar um treinamento de vendas para duas equipes comerciais do Spotify, no Brasil e no México. O meu espanhol, ele é ok. E é um cliente mundial da Day, um cliente que todo mundo conhece, um cliente que todo mundo tem no celular. E aí, claro que me deu medo. Claro que me deu medo, bateu a responsabilidade. Agora, como é que se combate o medo? Com preparação, com planejamento, com cumprir o planejamento que se teve. Então, o medo traz prudência. E quais são os principais medos que as pessoas têm para que a prudência resolva? Primeiro, é o medo de não agradar o público. Como é que você resolve esse medo do ponto de vista da preparação e da prudência? Pergunta para o público. Você está com medo de não agradar? Pergunta para o público o que o público quer e o que o público precisa. Outra coisa, se você foi convidado, convidada para poder falar, é porque as pessoas que te convidaram, elas já te aprovaram. Elas fazem questão que seja você. Recentemente, eu fui convidado para um trabalho internacional pela Day, super desafiador, bate medo, claro, mas eu tenho que confiar no convite que a pessoa me fez. A pessoa já me deu esse crédito. outro medo que as pessoas têm, medo de não saber sobre o assunto. Aí, você tem que pensar assim, o Michael Phelps, ele não vai pegar uma raquete de tênis e querer jogar o Wimbledon. Assim como o Nadal, ele não vai pular na água para disputar 50 metros rasos de natação. Então, fale daquilo que você domina, daquilo que se as pessoas estivessem te lançando perguntas, você responderia perguntas a torto e a direito. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando aqui de um livro da Daniel Carnegie. Se você quiser falar sobre finanças, você vai chamar a Natália Arcuri, você vai chamar o Gustavo Cerbasi, se você for falar de empreendedorismo, você vai chamar o Fernando Dolabella, você vai chamar o Flávio Augusto. Todos esses livros também estão à disposição, editados pela editora Sextante. Então, se você quer falar de culinária, chama o Claude. O livro do Claude também é da Sextante. Cada um na sua especialidade. E o último erro, o último medo das pessoas é o medo de cometer um erro. Qualquer erro na hora de apresentar. Então, duas coisas. Primeiro, se o erro não provoca prejuízo para o público, nem se desculpe, nem chame atenção para o erro. Ah, esse slide aqui tinha que vir antes desse. Só você sabia deixa passar. Agora, você escreveu um número errado no slide, aí sim você para e fala, pessoal, me desculpem, tem uma informação aqui que não procede, a informação correta é essa, vamos corrigir. Então, é assim que a gente resolve medo. Transforma o medo em prudência e com planejamento. Eu queria encerrar com um ponto muito importante do livro que é a persuasão. Eu dei o Carling que dedica dois capítulos para falar sobre o assunto. E levando em consideração, o próprio primeiro livro diz como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, a ideia da persuasão, ou seja, de se tornar relevante, de que as suas ideias sejam relevantes, influenciem na empresa que você trabalha, no ambiente familiar, no grupo de amigos, ou seja, várias situações, a persuasão ela é um fator fundamental e é também para o orador. Então, uma pergunta é como vamos nos tornar persuasivos e relevantes? Qual o papel da persuasão? Persuasivos e relevantes. Vamos falar de persuasão primeiro. Para você ser persuasivo, você precisa vencer três barreiras em relação ao seu público. A primeira barreira é a barreira do ouvir. Se o seu público não te ouve, é como se você não existisse. Seu público é indiferente a você. Então, você tem que, por meio do tom de voz, por meio de uma abertura criativa, conseguir que esse público discute. A segunda barreira que tem que ser vencida é a barreira do entender. Porque se as pessoas não entenderem o que você fala, as pessoas não vão se comprometer. As pessoas não se comprometem com um projeto que elas não entendem. e o terceiro passo, a terceira barreira é a barreira do fazer. Porque se a pessoa só ouviu e só entendeu o que você falou, mas não fez nada, você só serviu de entretenimento para as pessoas. Você pode ter falado de um assunto super interessante. Se a pessoa não mudou o jeito de pensar, não mudou o jeito de agir, foi só diversão. Então essas três barreiras ouvir, entender e fazer precisam ser superadas para um apresentador ou uma apresentadora serem considerados persuasivos. E com relação à relevância, relevância tem a ver com entregar aquilo que o público quer e precisa. Sua mensagem precisa gerar valor para o público. E não deixe para comunicar esse valor no final, porque pode ser que algumas pessoas se levantem e vão embora antes de você chegar na parte boa. Se o seu assunto é contar um método que ajuda as pessoas a ganhar um milhão de dólares, fale logo no início, galera, vamos ganhar um milhão de dólares. As pessoas precisam entender o tempo inteiro qual é a contribuição que elas vão receber da sua parte. Então dessa maneira você consegue ser persuasivo e relevante. Eu queria te agradecer a participação aqui, enfim, fechando o ciclo de vídeos sobre o Dale Carnegie. Lembrando que há outros dois vídeos já disponíveis, né? E foi um prazer estar aqui para ter esse papo contigo e agradecer também a Dale Carnegie aqui no Brasil pela, enfim, por toda a disponibilidade para falar desse autor importantíssimo e que nós temos o maior prazer de publicar aqui pela sexta-feira. E, da minha parte, lanço um desafio para você que nos assistiu até aqui. De todas essas ideias que você ouviu qual ideia você vai adotar, seja numa mesa de bar, seja na sua família, seja na sua reunião virtual ou presencial, para que você se torne mais influente e mais relevante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.